Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Meus amores! Explica, Letícia. Vamos ter o jogo dos sabores. Começando com os L1 pra saber quem vai ser a dupla. A Ana Luan está se apresentando junto comigo, é o jogo dos sabores. Agora eles vão decidir a dupla. Explica como é que é o jogo. Coloca a bala na boca do casal ao mesmo tempo, e aí quem descobriu o sabor da bala primeiro, ganha o ponto. Mas tem que transferir pra boca do outro, pode falar antes. Se não transferir, o ponto não vale. Agora a gente quer distribuir mais três trupas. Dois a um, joga a dupla. Joga a enviar na cara, um fotinho. Dois... Vai, Fernando. Dois a um. Dois a um. Aí, temos o jogo. Não entendi. É você, vocês dois tiraram. Ah, é ele. Vai. A dupla é vocês dois. Tem que acertar cinco primeiros, tá? Vem cá, Luan. Vira de costas pra vocês. Fica observando aí, vocês estão comprando aí. Não pode olhar. Não pode olhar. É isso. Lua, não deixa eles olharem. Não pode olhar. Não deixa eles olharem. É muito rápido. É muito rápido. É, acho que morreu. Matheus. Não tô olhando. Matheus. Matheus tava com o zoião pra cá. Não deixa eles olharem, Joyce. Tá. Joyce. Vai. Fecha os olhos. Vamos já. Fecha os olhos. Metisha. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Um, dois, três. Prestígio, prestígio, prestígio. Óbvio. Melhor. Ficou a bola de prestígio. Chocolate com ganamelo. Ficou a bola de pêntrico. Não, coco. Ficou a bola de coco. Caleia de coco, você gosta muito com coco. Eu vou comer aqui. Por que de hoje fecharam o jogo inteiro? Mas é pra ficar... Ah, mas eu sempre falo assim. Uma desce! Uma desce! Vai! Três ganhados? Uma desce. São melhores de cinco. A dupla se perder, tá de **** com a dupla. Olha o que ele fala no vídeo, mano! Acabou a manutenção desse vídeo. Olha o que ele fala no vídeo. Ele falou rebelde. Observa ele isso aí, Luan. Olha pra lá, olha pra lá. Ele falou beijo direito. Vai, olha pra lá. Vai! Ó, pra ele saber o que que é. Que ****! Por que eu entendi, Luan? Porque eu sempre vou aqui. Vai! Bati? Calma! Hum, sei que você gostou. Dois sabores, viu? Fecha os olhos. Quando eu falar, já, Luan. Um, dois, três, já! Chocolate! 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 Chocolate com amiguinho! 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 Eu valei! Vocês são muito ruins, Luan. O outro tá comendo tudo. Ele tá aqui fazendo uma refeição. Ele esqueceu que é um jogo e tá, tipo, assim, se aguentando. E ele vai fazer o ****! Ele vai fazer o também. Que tchau monetização desse vídeo! Vira pra lá! 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 Limp, nós vamos fazer ele agora, tá? Tá! Letícia, você vai obedecer? Um, dois, assim, já! Charge! Não, é sabor! Caramelo com chocolate! Doce de leite com chocolate! Doce de leite com chocolate! Doce de leite com chocolate! Três a zero! Gente, vocês são muito ruim com sabor! Eu não amo muito doce! Esse eu também não sabia, ok? Nem uma! Três a zero! Ah, mano! Vocês estão já anunciados nesse jogo! Vocês já perceberam, né? Então, agora... É uma questão de comer! Vai, vira de novo! Vai, vira de novo! A gente vai ganhar de vocês de qualquer jeito! Agora vai ser uma bala pra diferenciar! Pera aí! Pera aí! Tem só um sabor! Pra dar uma diferenciada! Eu não quero você olhando o Fernando! Nossa, ele é muito... Abusivo! A palavra abusivo vem na mente! Possessível! Possessível! Virando de costas! Vai, Luan! Fica observando eles! Eu tô observando eles! São de costas! Hummm... Coco! É de coco? É de ****! Vem! Hoje você não toca um pin em todas essas coisas! Pode? Deixa eu abrir aqui! É difícil! Eu tô olhando! Feche o olho! Vai! Feche o olho! Pode ser na minha! Viu? Um, dois, três... Já! Raul de morango! Raul de cereja! Raul de cereja! Raul de cereja! Raul de cereja! Raul de... Uva! Tutti frutti! Não! É... Trangueja! Não! É de volta! Não! Não é cereja! Targary não! Não! Morango! Não! Uva! Maranhão! Pera! Pêssego! Não! Melancia! Não! Morango! Maçã verde! Não! Olha o cheiro, gente! Pêssego! Não! Maracujá! Uva! Uva! Mamão! Melão! Três! Não! Não! Frutas vermelhas! Frutas vermelhas, gente! Ah, mano! O que é frutas vermelhas? Não! Frutas vermelhas! Várias frutas vermelhas! Olha o cheiro de frutas vermelhas! Nossa! É... É... Então, quando você fruta três vermelhas... A gente junta! Você tá passando toda hora, gente! Eu tô me torcendo! Ele tá passando as balas! Eu tô me torcendo! Tá guardando as balas! Você viu? Tá passando as balas! Melhor que eu vejo mais um almozão! Tchau! Beijo! Três sabores agora! Nossa senhora! Bem difícil essa! Ah, tô te mostrando! A gente percebeu! E em que que você é bom, Fernanda? Meu Deus! Será que é? Que bom! Trunco! Bem bom! Vai! Vou te mostrar pra você ficar sabendo! Bicha! É difícil isso! Jair, vou roubar a todas! Vai! Você fala? Vai! Fala assim, Matheus! Senta falar mais pro ouvir ou pra mim ouvir, senão fica muito confuso! Tá! Não! Dois sabores! E já! Melancia! Limão! Vamos criar limão! Uva! Morango! Melancia, morango, tangerina! É limão! Com limão! Com melancia! Tem! 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 Passa verde! Tem! 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 Melancia, maçã verde, morango, morango e laranja. Não, é gengina. E eu sou competitivo. Limão, gengina, hortelã, melancia, cacau, hortelã, maçã verde, maçã verde. Morango, maçã verde, falta a última. Limão, fita já, limão, pera, 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 pera. Não, frangueza. A gente falou primeiro, a moça verde. A gente falou primeiro, a moça verde. Disputando, eu fiquei em perder o mesmo. Dá 0,5 ponto, 0,5 ponto. Não, eles não fizeram, foi igual. Não, 3,5 pra vocês. 3,5? Não, 3. Também. É 3. Agora é bem de língua. Eu acho que eu sou o problema. Agora é bem de língua. Com certeza, qualquer pessoa comer um bom chá, galera. Ó. Não olha, não olha, não olha. Esse aqui é fácil, é um sabor só. Um sabor só. Você não tá falando nada, Jonathan? Ah, eu tô assim, vai, eu falei do amigo. Vai, Ben. Pode fechar o olho? Vai, gente. Vai. 1, 2, 3, já. Melão. Melão. Maçã, melancia, dangerinha. Melancia. Melancia. É fácil. Melancia, é fácil. Ah, mas isso parece de meio novinho. Até porque você demora um ponto pra aparecer, Jonathan. Nossa, a gente perdeu ovo? Ele não vem assim, né? Fato último. Eles mostraram a palavra. Fato último. Vai. Fato último. Vai. Já ganhou. Já ganhou. Vai, gente. Vira pra lá. Virou pra lá. São dois sabores esses. Fazer o vinho? Me ensina a fazer o vinho. Me ensina a fazer o vinho. O áudio, então. O áudio. Eles não sabem o que é. Vai. Vai, gente. Fecha os olhos. Vai, cachorro. São dois sabores. Já. Moralo? Não. Canela. Canela tem. Canela e hortelã. Canela e hortelã. Ah, a gente fala no ouvido. Essas batas repetidas. O Matheus já conhece todas. Uhuuu. É isso aí, galera. Vamos pro resto. Qual é a prenda? Não, não. Tchau, gente. Não, a prenda vai ser... Eu acho que tem que fazer flexão com vocês nas costas. Sentado. Vai. Vai ser o Matheus. Não, vai ser o Matheus. Não, vai ser o Matheus. Beijar nosso dedão. Beijar, gente. Depois de um dia de trabalho. Sim. Vem cá, Jonathan. Fazer um baladinho de oito. Alguma coisa assim. Fazer um baladinho de oito. Fazer deslizir jogos. É, faz deslizir jogos. É, faz deslizir jogos. Não, gente. Fernanda, eu quero você nos meus pés, como sempre. Não, quem beija é ele. Não. Grosado. Grosado. Eu tava aqui, ó. Hum, não quis tirar o tênis porque tá com chulé. Que nojo. Coitado deles. Não, os dois tem que dar beijos nos dois pés. Ó o pé suado. Fernanda, mata pra todo mundo. Ó o pé suado, amigo. Não dá pra colocar o pé suado no chão. Não dá pra colocar o pé suado no chão. Gente, não dá pra colocar o pé suado assim pra... É. Nossa, olho dele. Vai, Fernanda. Vai, Fernanda. No pé, né? Dedão. Vai, Fernanda. Suado, mano. Foi. Não, agora no outro. Agora o outro. Troca. Você nem é a procedência desse garoto. Gente, é só secar pra não grudar a saliva no... Eu gosto assim. Vai. Não tem a precedência. Vai. Meu Deus. Foi. É isso que eu gosto. Eu acho no meu pé.